O primeiro gol saiu aos 42 minutos do primeiro tempo. A bola é cruzada na área e Cleiton Cearense marca contra. Brasiliense 1 a 0. O empate do Fortaleza saiu no segundo tempo. Paulo Isidoro driblou o zagueiro do Brasiliense e fez um belo gol. 1 a 1. Sete minutos depois virada tricolor. Rogerinho cruza com estilo e encontra Thiago Silva na área. E ele não perdoa. 2 a 1. Já nos descontos, William é derrubado na área. O juiz marca pênalti e Leo faz o terceiro. Final Fortaleza 3, Brasiliense 1. É do Fortaleza. Pênalti para o Brano Camonel. Cobrou no canto. Bola alta no canto. Foi morrer no fundo do barulhante. 3 para o Fortaleza. 1 para o Brasiliense Paulo César Noronha. Bateu como manda o manual dos batedores de pênalti. Fortaleza, né? Força, a meia altura, indefensável para o goleiro. Fortaleza, no jargão do futebol, fecha o caixão do brasiliense. Agora pode fazer o inteiro. 3 a 1. Acho que está de bom tamanho. Merecido. Você usou uma expressão também do futebol há pouco que diz bem o jogo. Fortaleza não está só vencendo. Vencendo e convencendo. E isso é importante.